Olhos esbugalhados, perda de peso inexplicável, suor em excesso, irritabilidade, tremor nas mãos. Todos esses são sintomas que podem estar presentes na doença de Graves. Você já ouviu falar sobre essa doença? É uma doença mais frequente em mulheres jovens e afeta a famosa glândula tireoide. Nós até já conversamos sobre essa glândula aqui no canal, então se você quiser saber sobre a glândula especificamente, é só assistir aí ao vídeo. Mas esse vídeo aqui é para você que deseja conhecer mais sobre os princípios da doença de Graves. Quer saber mais então? É a doença que inclusive a Cleopirstein, viu? Bora conversar sobre isso. Olá, aqui é Daniel Coriolando, eu sou médico e hoje eu vou conversar com você sobre a doença de Graves. Mas primeiro, bora lembrar aqui rapidinho qual é o papel da tireoide no nosso corpo. Ela é uma glândula no formato de borboleta que fica localizada aqui, na frente do pescoço, na região do pomo de Adão. A tireoide é responsável pela produção de dois hormônios importantes, chamados de T3, que é a triodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Esses hormônios tireoidianos desempenham um papel fundamental no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento e ainda no nosso metabolismo. Isso significa que eles são mensageiros que controlam o ritmo do nosso corpo e como tudo funciona bem. Assim, a gente pode dizer que o bom funcionamento da tireoide é essencial para o equilíbrio de todo o organismo. Quando a tireoide passa a produzir seus hormônios em excesso, gera uma condição que a gente chama de hipertireoidismo. Quando o metabolismo vai ficar mais acelerado e também vai ocorrer diversos sintomas prejudiciais à saúde. Esses sintomas eu já falei bem mais detalhado em outro vídeo, o link está aí na descrição, mas a gente vai continuar aqui, tá bom? Mas, enfim, a doença de Graves é um exemplo de hipertireoidismo. Ela é considerada uma doença autoimune. Você sabe o que isso significa? Quando a gente tem uma doença autoimune, a gente quer dizer o quê? Que o sistema imunológico do nosso corpo ataca células do nosso corpo e impede o funcionamento correto. Como se estivesse confuso, aí passa a produzir células de defesa, células que são os anticorpos, e vai destruindo o nosso próprio tecido. Isso é muito ruim. Na doença de Graves, o sistema imunológico ataca a glândula tireoide. E esse ataque, a glândula, vai fazer com que ela produza e libere seus hormônios T3 e T4 em excesso. E, consequentemente, todo o nosso metabolismo vai acelerar. Isso pode levar a sintomas como perda de peso, batimento cardíaco mais rápido, que é a batedeira no peito, irritabilidade, nervosismo, fadiga, tremor na mão, dificuldade para dormir, aumento da sensibilidade ao calor. Além desses sintomas físicos, a doença de Graves também pode afetar a aparência dos olhos, um estado conhecido como oftalmopatia de Graves. Olha aí essa imagem. Ela pode causar esses olhos mais salientes, ressecados, vermelhos, e uma visão ficando dupla. Você vê duas coisas ali. Com o tempo, vai ocorrer também um aumento do volume da tireoide. A gente chama isso de bócio. Olha essa imagem. Essa parte do pescoço bem elevada. E faz com que essa parte da frente fique com aparência volumosa. Além disso, nós sabemos que na doença de Graves afeta principalmente mulheres com idade entre 20 e 30 anos e que essas mulheres possuem parentes de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, que também são portadores de alguma doença autoimune, como hipotiroidismo de Hashimoto, artrite reumatóide, vitiligo, diabetes tipo 1, lúpus e outras. Essa associação de doença autoimune com a doença de Graves tem cunho genético muito forte. Mas será que isso significa que por ter algum familiar com a doença autoimune, você vai ter também? Não é bem assim. As condições genéticas são bem complexas. E embora haja algum familiar com a doença autoimune, não é um carimbo que você vai ter também uma doença autoimune. Porque essas doenças, essas condições genéticas, a doença de Graves, elas passam assim, de forma familiar, mas a doença genética tem um cunho multifatorial bem complexo. Tá bom? O desenvolvimento da doença de Graves é influenciado por uma combinação de fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores genéticos são aqueles que herdamos dos nossos pais e os fatores ambientais são aqueles que nós escolhemos viver, passar, nosso estilo de vida. Alguns dependem dos nossos hábitos, outros não. Outros exemplos são as infecções, hábitos alimentares, o grau de sedentarismo, se você faz ou não exercícios físicos, qual é o seu nível de estresse. Então, não é porque há uma predisposição genética que você vai desenvolver a doença de Graves, beleza? Pra entender essa parte de o quanto a genética influencia na saúde, assista ao vídeo que tem o título Epigenética. Tá aqui no canal, tá aqui no primeiro comentário fixado. O link vai ficar fácil aí pra você. Assista depois desse, tá bom? Mas voltando aqui pra doença de Graves, são múltiplos os fatores que influenciam na ativação da doença. E você pode ter uma noção, é assim, ó. Pessoas que não tem ninguém na família podem ativar o gene. Outras pessoas, que tem várias pessoas com a doença autoimune, não tem a doença. Então, é bem variado isso. O diagnóstico da doença de Graves é feito com exames de laboratório, né? Exame de sangue. Aí vai dosar no sangue esses níveis hormonais, esses hormônios tireoideanos. Pra verificar também se tem anticorpos que estimulam a tireoide. E pode ser solicitado uma ultrassonografia da tireoide pra avaliar se tem nódulo, como que tá o aspecto ali daquela glândula do pescoço. Agora, falando sobre tratamento, é importante saber que existem diferentes opções de tratamento pra aqui, pra doença de Graves. O médico, normalmente o endocrinologista, pode prescrever medicamentos pra controlar a produção dos hormônios tireoideanos, as chamadas drogas antitireoideanas, sendo a mais utilizada, por exemplo, o metimazol e o propil-tiuracil. Também pode ser prescrito o proprenolol pra um controle de sintomas. E diminuir essa palpitação, essa batedeira no peito, que é muito frequente na doença de Graves. Também associa-se à ansiedade e o proprenolol ajuda a controlar. Em alguns casos, a terapia com iodo radioativo também pode ser considerado, e ela envolve a administração de uma pequena quantidade de iodo, por via oral. Esse iodo vai sendo absorvido pela tireoide e pode até emitir uma radiação que vai destruir as células da tireoide. Então, isso reduz a atividade excessiva da glândula. Normalmente, a terapia com o iodo radioativo é feita, é utilizada quando não é possível obter o controle da doença com os medicamentos orais que eu citei por aqui. Mas a pergunta que não quer calar é essa doença tem cura, Daniel? Bem, infelizmente, a doença de Graves não tem cura hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas o tratamento adequado pode ser feito, a doença pode entrar em remissão e a pessoa tem um estilo de vida, uma vida normal, uma ótima qualidade de vida. É como se a doença ficasse adormecida quando ela for controlada. Ou seja, você não apresentará os sintomas que eu citei aqui, mas deve manter, lógico, o acompanhamento com o endocrinologista, ou seja, o especialista em hormônios. Ah, agora, muito importante, caso você possua algum dos sintomas que foram citados aqui, é que não faça o diagnóstico por conta própria. É essencial que você faça uma consulta médica para investigar a razão dos sintomas apresentados, né? Às vezes pode ser até outra doença e não a doença de Graves. Mas se for a doença de Graves, tem que manter o acompanhamento médico, verificar os melhores remédios disponíveis aí para você na época, né? E quem sabe no futuro tem uma cura aí para isso. E aí precisa ter o segmento com o profissional que estuda sobre o tema, certo? Tirei as dúvidas sobre doença de Graves para você. Tem outros vídeos sobre tireoide, tem sobre hipotiroidismo, tem um vídeo que eu comento o caso da Cleopires, né? Que ela falou aí que tem uma doença da tireoide, a doença de Graves. Aí eu comento aí sobre o caso dela. Você pode acessar esses vídeos aqui no canal. Basta procurar na plataforma aí de busca, você digita Daniel Coriolano, aí mais, um símbolo de mais, e coloca o tema e você vai encontrar. Você bota hipertiroidismo, por exemplo, tá bom? Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, realizar sua inscrição no canal e compartilhar esse conteúdo aí com quem você gosta. E se você quer dar um passo a mais, quer patrocinar o canal, tem um botão que tem lá, ó, que seja membro. Aí você vai escolher uma das opções, você passa a patrocinar o canal, a manter o nosso time de pesquisa e de produção e a gente vai crescer bem mais rápido se a gente estiver junto. Então, aqui é Daniel Coriolano. Abraço para você, a gente se encontra no próximo. Música Música Legenda Adriana Zanotto